Essa é a Dona Neuza. Vocês acreditam que a Dona Neuza está devendo agora e vai ter que pagar? É que os patrões dela... De onde ela é, por favor? É aqui, aqui de Cotia. Chegou um boleto para ela lá, olha, por favor, só tem que começar a pagar as parcelas. Ela falou, pô, que parcela? Eu sou empregada doméstica. É que os patrões dela pegaram o nome dela escondido e fizeram um empréstimo no valor de 25 mil reais. Mas os caras são forgados, né? Eu vou falar, o cara que é rico ou que tem um pouco mais, parece que o cara não é nem miserável, o cara é avarento. Aí a Lorena Coutinho entrou no caso e chegou a ligar também para os patrões. Sabe o que os patrões que usaram o nome da empregada falaram? Balança! 4.200 reais. Esse era o valor do boleto surpresa. Já dei de cara, já com envelope. Com meu nome, aí eu fiquei sem entender. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí eu cheguei lá na cozinha, falei com ela, né? Ela, ah, então abre, Neuza. Falou bem assim. Aí eu abri. Aí eu já vi os boletos. Aí eu falei, eu fiquei sem entender, né? Porque cada fatura estava 4.200. Aí ela olhou o boleto de novo, a minha patroa. Aí ela falou assim, Ele fez isso e não te avisou? O caso da doméstica Neuza Jesus foi parar na internet. A página responsável pela divulgação de notícias de Cotia, região metropolitana de São Paulo, divulgou. Empregada, processa ex-patrão de um condomínio de lúcio de Cotia após descobrir empréstimo de 25 mil em seu nome. A ex-funcionária trabalhava na mesma residência há quase 5 anos. Ela disse que tinha um bom convívio com os donos da casa, até quando foi surpreendida por essa bomba. Detalhe, a transação teria sido feita através da empresa do ex-patrão. Depois do ocorrido, a Neuza ainda disse que foi trabalhar dois dias. Até que a situação ficou insustentável, né, Neuza? Porque, segundo ela, os patrões não comentaram absolutamente nada. Agiram como se nada tivesse acontecido. Por isso, ela decidiu procurar um escritório de advocacia, aliás, onde nós estamos nesse momento. E a advogada entrou, então, com a ação trabalhista para que ela tivesse acesso aos direitos dela e também com uma representação criminal para apurar o crime de estelionato. Depois disso, de agosto para cá, outros acontecimentos. Agora, envolvendo a filha, Amanda, e também o esposo da Neuza. O que teria acontecido, Amanda? Você trabalhava no mesmo condomínio, foi indicada pelo seu patrão e um mês depois, então, dela ter entrado, então, procurado a advogada. Uma semana depois que ele ficou sabendo que ela entrou na justiça, né, etc., ele me chamou no mesmo dia. Falou bem assim, olha, se sua mãe não deixar isso quieto, conversa com ela, tenta ligar para ela, não dá atenção. Se ela não tirar esse processo, você vai ser mandado embora amanhã e seu pai quando montar de férias, que ele estava de férias, né, quando aconteceu isso daí. Você foi demitida? Fui. Uma semana depois, isso foi numa terça, né, no domingo eu fui demitida. Por telefone, a ex-patroa primeiro negou tudo. Nunca houve nenhum empréstimo, nunca houve nada. Nós estamos sendo difamados aqui injustamente. Em seguida, confirmou a transação e dizem que foi um erro do sistema da empresa do marido. Na verdade é assim, uma cliente lá da empresa do meu marido tinha um nome muito parecido com o da minha empregada, entendeu? Ah, tá. E na hora de emitir, como a gente, os encargos dela, que como domésticas, quem faz é a mesma pessoa, ela acabou confundindo o nome e caiu no CPF, não, no nome da minha empregada e CPF da minha empregada. Eu já deixo totalmente descabida qualquer possibilidade de erro. A partir do momento que foi feito uma transação bancária de alto valor, uma renda, inclusive, que a dela não comporta, com o nome e CPF da cliente. Então, por aí, já afasta qualquer possibilidade de erro. Um erro gravíssimo ou um crime? De acordo com a nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, o caso é investigado como estelionato. E o ex-patrão será ouvido nos próximos dias. O que a polícia quer saber é se ele usou a empregada doméstica como laranja. Eu, na verdade, estou me sentindo um lixo, um nada, entendeu? Porque eu não esperava que isso pudesse acontecer comigo, que fosse acontecer comigo, porque eu gostava muito deles, eu tinha muita consideração por eles, sabe? Muita confiança. Já dizia minha mãe também que era doméstica. Meu filho, acorda sempre, vai arrebentar pro lado mais fraco, né? Pode ter sido um erro, pode, mas tudo realmente faz a gente acreditar que usaram o nome dela, até porque o valor é muito alto e depois demitiram ela. Fica esperto, porque picaretagem tem tudo quanto é lugar, tá certo?